Feito 10 O que está acontecendo com você? Está tão diferente Seu peito não é mais doberal A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pele A hora do amor Você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava pro outro E você sempre subia Subia, subia, descia Vou dar reparatinha Linha, 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 linha Você subia, subia, subia Descia, vou dar reparatinha Na reparatinha Agora descem, sovem Descem, soveis Outra reparatinha, vai Você subia, descia, subia Descia, vou dar reparatinha Na reparatinha, vai O que está acontecendo com você Está tão diferente Seu peito não é mais como é avanço A gente briga quase toda hora Se diz que dá história Mas não vai Eu venho no sentido A parte da sua peinada Na hora do amor Você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava Tudo o amor E você não se viu Subia, descia, subia, descia Agora, devora, devora Vem pra mim Você subia, descia, subia, descia Toda é boa, mas dia vem Agora, agora, sobe Desce, sobe, desce Toda é boa, dia Vem, 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 vem Você subia, descia, subia, descia Toda é boa, dia Toda é boa, dia Quanto de velha Quanto de velha Quem é, quem é, quem é Toda é boa, dia Obrigado.